Essa é uma dica muito especial pra você presente ao papai. Aliás, toda a família no almoço gostoso do Dia dos Pais. E os Urban Café de volta ao Shop Tour e com muito sucesso, não é à toa. O lugar é super gostoso, você vai conferir o restaurante de primeiríssima, com pratos excelentes, bem variados e um lugar também super aconchegante. Fábio, o pessoal que vem pra cá gosta muito, né? Com certeza, o pessoal animado, o pessoal jovem. É isso aí. Tem alto astral, né? E agora a família pode curtir à vontade esse almoço de domingo. Mas se você não puder vir no domingo com o papai e com a família, até quarta-feira essa promoção tá valendo. Tá, vamos falar um pouquinho dos pratos. Pratos a partir de 15 reais, que seria esse linguado aqui, né? Esse linguado envolvido em croce de camarão com purê de alho poró e legumes salteados. Uma boa opção de pedida. Delícia! E tem também outras sugestões aqui da casa, os grelhados com uma picanha. Picanha, com pene gratinado. Temos uma salada muito boa de entrada, com salmão defumado e lula doré, com rúcula e alface americano. Isso, esse combinado? Um combinado todo especial, com salmão, atum, uma variedade de peixe bem grande. Tem que conhecer... Bom, são delícias, gente. Tem que experimentar aqui no Iuso Urban Café. Agora, promoção Dia dos Pais. Lembrando que vai se estender até quarta-feira. Papai da Mesa vai ganhar o quê? Papai da Mesa ganha uma dose, uma taça, da bebida preferida do papai. Olha só! Todos os pais da mesa. E não para por aí, não. Os papais da Mesa também vão ganhar de presente a sobremesa. Pode mostrar, Silvio? Essa flambada é um crepe de morango, é isso, Fábio? Crepe de morango, flambado com control. Hum, que delícia de dar água na boca, gente. Então, olha só. Sobremesa e a bebida preferida do papai por conta da casa. E os Urban Café, fala a verdade. Essa promoção você não vai perder de jeito nenhum, né? Segunda a sexta. Eles ficam aqui do meio-dia até o último cliente. Sábado também, excepcionalmente Domingo Dia dos Pais. Eles vão abrir no almoço. Rua Mauri, 234 no Itaim. E o telefone para reservas. 31675237. E ainda, manobrista na porta. Não perca essa, tá uma delícia. E os Urban Café.